Depois que descobri essa receita, só quero fazer carne assim. Em 250 gramas de carne, eu vou adicionar uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de orégano, uma colher de sopa de maionese e vou misturar muito bem esses ingredientes para agregarem a carne. Me conta como você faz carne na sua casa? Adoraria conhecer a sua receita. E antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. Um abraço de hoje vai para Elizabeth Vanderlei, de São Paulo. Eu fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Agora em uma panela, eu vou colocar um fio de azeite e em seguida adicionar a carne. Gente, essa receita fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão amar. E vamos fritar a nossa carne. Assista até o final, porque o resultado é incrível. Você não vai se arrepender. Quando o lado de baixo da carne já estiver frito, vou virar para fritar o outro lado. Depois que fizer a carne assim, não vai querer fazer de outra forma, pois realmente fica muito deliciosa. Em seguida, vou colocar rodelas de cebola por cima da carne, molho de tomate. A quantidade é a gosto. Vou espalhar o molho na carne dessa forma. E por fim, vou adicionar meia xícara de água, vou tampar e deixar cozinhando até a água secar. A água já secou e para finalizar eu vou colocar queijo e mussarela por cima da carne. Orégano a gosto. E vou tampar por mais dois minutos para o queijo derreter. E nossa carne está pronta! Olha a delícia que ficou! Espero que tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!